Recentemente eu fiz uma publicação e ela foi bastante comentada, mostrando uma estratégia para você fazer e crescer organicamente no seu Instagram. Então fica comigo que eu vou te mostrar qual estratégia foi essa. Fala galera, Rafa aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal Lascopeteleco, se inscreve que tem muito conteúdo legal para você evoluir no marketing digital. Galera, recentemente eu fiz uma postagem chamada Estratégia do 1-2 para Crescimento Organic. Por que eu fiz essa postagem? Eu fiz diversas mentorias ao longo da minha carreira, na época de Sebrae, enfim, e uma das principais dificuldades do pessoal era manter a consistência. Então tinha gente lá que publicava uma vez por semana no Instagram, tinha gente que publicava uma vez a cada 30 dias, tinha gente que nem publicava, tinha gente que publicava duas vezes por semana e não conseguiria crescer. Por quê? Porque você ficava trocando figurinhas com o Instagram, você estava fazendo a enganação, digamos assim. E aí, sempre que possível, rodava uma estratégia de mais a postagem, de uma frequência maior. E uma dessas estratégias que repercutiu bastante é a estratégia do 1-2. O que consiste a estratégia do 1-2? Veja, eu até coloco essa publicação aqui do lado, em algum lugar aqui da tela, para o pessoal ver que publicação foi essa que eu tanto falo, tá? Então o que é que consiste a estratégia do 1-2? Você vai publicar 10 conteúdos no feed por semana. Então você vai começar, domingo você publica um conteúdo, segunda-feira você publica dois conteúdos, terça-feira você publica um conteúdo, quarta-feira dois conteúdos, quinta-feira um conteúdo, sexta-feira dois conteúdos, sábado um conteúdo. E aí você consegue ter 10 publicações por semana. Se você conseguir manter essa frequência de postagens, em um mês você vai fazer um comparativo com o antes e depois. Então você que está acompanhando aí essa dica, dá um print na tua tela do teu celular antes, e depois de 30 dias você vai dar depois, tá? Fazendo essas 10 publicações no feed por semana, que vai dar 40 por mês, sempre mesclando na estratégia do 1-2, para fazer com que o algoritmo não fique concorrendo tanto entre as suas publicações. E galera, funciona muito. Então faz do teu perfil um grande almanac, começa a ter séries de conteúdo, coloca algo de motivação, faz um IGTV, faz um Reels que está entregando bastante, começa a colocar um conteúdo mais técnico, começa a fazer um tutorial, um passo a passo, uma dica rápida, começa a fazer do teu perfil um grande almanac de conteúdo, e roda essa estratégia do 1-2. Rafa, quais os horários que eu publico? Galera, tem que ver quais são os seus melhores horários, tá? Se você tem mais gente conectada de tarde, só que nessa estratégia tenta colocar pelo menos, tá? 10 horas de diferença entre uma publicação para outra. E você fazendo isso, com toda certeza você vai ter uma melhora no crescimento orgânico do seu perfil. Algumas pessoas já conseguiram melhorar até 50% do seu crescimento utilizando a estratégia do 1-2. Então eu trabalho muito com essa estratégia, faço muito aqui para as pessoas que querem recuperar engajamento, que querem crescer no Instagram, e eu espero que ela funcione muito para você, porque é uma estratégia que realmente, ela faz a diferença nos seus resultados. Então galera, é isso, coloque em prática, executa a estratégia do 1-2, compartilha para o máximo de pessoas, e ó, se inscreve aqui no canal, vamos fortalecer a comunidade do 2 digitais. Rafa aqui, forte abraço, e até a próxima.